Patinhos! Ok! É uma questão! É cute! Nunca tive patinhos tão perto de mim! Nunca gravei um vídeo no exterior, portanto, é uma experiência engraçada! E obrigada a minha amiga Mariana por me estar a gravar! Ela está atrás da cama! Mas, hoje, como vocês já viram pelo título, eu vim fazer um vídeo playlist barra músicas. Eu já vi imensos vídeos destes, mas, normalmente, nos comentários e assim, vocês costumam me dizer, ah, gosto tanto das tuas músicas, gostava mesmo se fizesse um vídeo sobre as músicas que ouves ou um vídeo de playlist e assim, portanto, já estou por fazer este vídeo há algum tempo. Mas aqui está! Isto vai ser, assim, um bocado aleatório, porque eu não tenho, tipo, uma playlist do momento e também, como isto é o meu primeiro vídeo, vou-vos mais indicar, tipo, os artistas que eu mais gosto e o estilo de música que eu mais gosto e também, consoante, o tempo. Eu tenho Spotify. Como então vai dizer, uma Spotify é uma tragédia porque eu não consigo meter foto ao perfil. Mas, pronto, eu tenho Spotify, chama-me Catarina MDN, só que não sei porque eu não consigo, barra, sei, pôr foto ao perfil. Artistas que eu mais gosto. Gosto tanto. Pronto, vocês sabem que a minha panca, o meu amorzinho, é Sean. Eu gosto de ir bocar-se todas as músicas que o Sean lança. Gosto muito do Mac Miller, tenho imensa pena que ele tenha falecido, mas ele era, sem dúvida, dos meus artistas favoritos. Já o ouvia, pá, aí desde o oitavo ano. Mas o último álbum que eles são está excelente e é mesmo uma pena. Portanto, caso ainda não tenham ouvido, recomendo mesmo que vão ouvir o último álbum dele. Aliás, os últimos dois estão muito, muito bons. Ultimamente, tenho gostado muito de uma que é Ella Mai. Ela Mai, eu não sei como é que se diz o nome dela. Mas ela tem uma voz mesmo elogical. Agora vem outro avião. Ela é aquela artista da música Buda, que toda a gente deve conhecer. Mas ela agora lançou um álbum. A minha favorita dela é a Naked. Eu adoro esta música. É mesmo bonita. Vou pôr... Esta música é mesmo bonita. Outra artista que tem uma voz parecida é a Her. É tipo tudo em capsula, que é h.e.r. Ponto. Gosto muito da voz dela. Tipo, tem uma voz mesmo... Suave. Um bocadinho de amor português. Eu gosto muito do Richie Campbell. Tipo, eu já gostava muito dele. Mas depois, na queima das fitas de Évora, eu fui ver um concerto dele e ainda gostei. Passei a gostar mais do artista. Porque ele tem uma presença em palco, tipo, espetacular. Não estava mesmo nada à espera que o concerto fosse tão bom. Toda a queima, todos os dias que eu fui, foi o concerto que eu gostei mais. E... A partir desse dia ganho um carinho especial por ele. E ele tem músicas mesmo lindas. Especialmente, assim, as mais... chill. Eu gosto muito da 23-23. Ou 11-23. É muito. Assim que chega, tipo, o outono barra inverno, eu adoro ouvir Sam Smith e James Arthur. Acho que ambos têm uma voz super bonita para o outono. E assim, pô, tipo, chuvinha e James Arthur a dar no fundo... That's so good. Eu tenho uma playlist que se chama Morning Fog and Laters. Que é basicamente a minha playlist do outono. E aqui, vocês vão encontrar... One Direction Old School. Há músicas dos One Direction, tipo, 2012 barra 2011. Que são tão... Eu não sei porquê, mas eu ouço as músicas e automaticamente lembro-me do outono. Especialmente, tipo, a Little Things. E temos muito The 1975. Especialmente versões acústicas. Eu gosto imenso e dá-me boa vibes do outono. Portanto, se vocês querem assim uma playlist mais outonal, podem ir seguir. Tem músicas muito random, mas vejam... Tenho uma playlist que tem imensas músicas. Tem... Uma... Não. Tem duas horas e 38 de música. Que se chama Me Being a Nipster Ass. Esta playlist não foi criada pelas melhores... Tipo, foi criada por boas razões. Mas traz-me mais memórias. Então eu mudei o nome da playlist. E agora... Continuo a adorar todas as músicas que aqui estão. Mas não ouço muito esta playlist porque me faz um bocado... Memórias lixadas. Eu adoro Daniel Caesar, by the way. Sei logo um dia o que era Portugal. Oh, meu Deus. Tipo, aquele rapaz tem uma voz de anjo. Temos Luís Severo, graças à minha amiga Mariana Gomes que me apresentou o Luís Severo. Eu vi ao vivo e gostei. Muito. Adoro Rex Orange County, mas isso vocês já sabem. Tipo, adoro e obrigada a Emma Chamberlain por estar sempre a falar dele nos vídeos senão eu não o tinha conhecido. Porque eu gosto mesmo muito do Rex Orange County. Adoro a Corduroy Dreams, a Untitled e a Television slash So Far So Good são as minhas favoritas. E... Ela tem uma vozinha mesmo... Cute. Depois a música ganha tipo outro ritmo que é a parte do So Far So Good. É chamo o pinão. Eita choro aqui na minha rua... É chamo o pinão... Também descobri este artista que é o Zach Viller, eu não sei dizer o nome destas pessoas, I'm so sorry. Todo o perfil dele do Spotify e os álbuns dele e coisas assim são tudo designs mesmo engraçados e acho mesmo que são feitos por ele e gosto de toda a estética do perfil do Spotify dele. Uma das minhas favoritas é a Blue, tipo B-L-O-O. Não estou habituada a fazer este tipo de vídeos, então não sei se não estou a expressar muito bem em relação às músicas que vos quer mostrar, porque eu quero vos mostrar tudo, mas por outro lado não dá. Normalmente sempre que eu adoro alguma música ou adoro algum artista, eu arranjo sempre uma maneira de meter isso numa playlist no Spotify, portanto é considero mesmo a darem uma vista de olhos pelo meu Spotify e verem quais é que são as playlists com que se enquadram e assim, porque é mesmo uma maneira de ficarem de saber quais é que são todas as músicas que eu ainda gostava de ouvir. Juro que antes de publicar este vídeo vou dar uma limpeza no meu Spotify para não estarem lá tipo playlists de músicas horríveis que já não ouço há imenso tempo. E ah, eu ouço de tudo, é uma coisa um bocado estranha. É uma coisa um bocado estranha sobre mim, é que eu ouço, eu consigo ouvir de tudo, se bem que as minhas músicas favoritas são mesmo músicas de chill em que a voz do artista é mesmo bonita. Tipo, em que eu me consigo focar mesmo só na arte vocal do artista. Mas se eu consigo, vou deixar o link do meu Spotify na caixinha de descrição, que é para ser mais fácil de vocês encontrarem. Entretanto vou tentar pôr uma página de perfil no Spotify, tipo, vou tentar informar como é que isso se faz. Deixem-me cá embaixo nos comentários, tipo, sugestões de como fazer os próximos vídeos. Se houve alguma cena que vocês acharam que eu devia ter falado, que não falei, ou fazer alguma coisa diferente, mostrar alguma coisa diferente. Deixem-me cá embaixo nos comentários, porque este foi tipo um vídeo a falar dos meus artistas favoritos e do tipo de música que eu gosto de ouvir. Mas se vocês quiserem eu posso, tipo, começar a fazer estes vídeos com mais regularidade. Consoante as músicas específicas que eu ando a ouvir naquela altura. Espero que tenham gostado. Não sejam muito duros comigo porque foi a minha primeira vez a fazer um vídeo destes. Mais uma vez, vou tentar deixar o Spotify na caixinha de descrição. Mais as minhas redes sociais todas, como sempre. Um beijinho enorme e te vemos no próximo vídeo. Diz adeus, Mariana. Me parece, amiga. O que é? Temos um filme de Natal. Calma, as minhas meias são de melhor anos. Oh, meu Deus. Vamos subscrever o canal amanhã. Bom fim de semana. É totalmente a playlist para é boa, por isso já vão subscrever o canal amanhã. Bom fim de semana, malta. Sejam produtivos. Bebam água e durmam 8 horas. Fazam desporto. Isso, pronto, não posso recomendar porque não faço muito, mas deviam fazer. E eu também devia fazer. É isso. Vamos até. Ah. Você já viu Children's� se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.